Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank. Agora com cartão de crédito e cartão virtual, é! Começou agora a liberar o cartão virtual no crédito do PagBank. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Gente, o PagBank lançou o seu aplicativo agora com cartão virtual, é! Agora para dar mais segurança ao usar o cartão de crédito do PagBank, você pode ativar o cartão virtual do cartão de crédito. Esse daqui, esse cartão preto, o cartão de crédito PagBank que você pode parcelar com ele. Esse cartão, para você receber ele, você precisa de utilizar a conta. A dica do PagBank é você movimentar a conta, usar as maquininhas, usar o cartão da conta, esse champanhe aqui, vai movimentando para você receber o convite do cartão no seu e-mail ou por SMS. Aí você vai ter acesso ao cartão de crédito do PagBank. Só lembrando, caso você não tenha ainda os produtos do PagBank, as maquininhas, como por exemplo, a Minizinha Chip 2, a Pro 2, a Smart, a Moderninha Pro, né? E outras maquininhas do PagBank, você pode adquirir uma, tem promoção em vários sentidos. Dá uma olhadinha nessas promoções aqui das maquininhas. É produto que você adquire, você movimenta, pode ter a chance aí de receber o cartão de crédito, tá bom? E se você não tem essa conta digital, a conta do PagBank, é um banco digital, logicamente, você pode também baixar o aplicativo por esse link e você vai ser direcionado. Em menos de 3 minutos, você abre a conta, fica com a continha aberta, completa com a minha aqui, tá certo? Só pra vocês saberem, a conta digital do PagBank, ela é sem anuidade, sem tarifa, o cartão é de graça, você recebe na sua casa, esse cartão de crédito também é sem anuidade, é um cartão internacional, Visa, sem anuidade, não é categoria Black, ele é preto, né? Tem a letra branca aqui e tal, mas você observa que o Visa, branco, é diferente do cartão Visa, no caso, Infinity, que seria o cartão de alta renda, tá bom? Então, pra vocês saberem, a diferença de um cartão Black para um cartão normal, o cartão Visa Infinity, no caso, ele seria metalizado, a letra Visa Infinity, tá bom? E se fosse o Mastercard Black, seria então a letra metalizada da Mastercard. Como não é, então o Visa vem com essa letra aqui, Visa, branco, tá bom? Tanto no Champagne, quanto no Visa Internacional. Você pode fazer transferências grátis, usar os cartões grátis, pagar contas sem tarifa, recarga de celular, adicionar dinheiro na conta do PagBank, você pode fazer depósito, você pode fazer investimentos dentro do aplicativo do PagBank, e ao aplicar o seu dinheiro, ele pode render, no caso, até 103% do CDI na conta do PagBank, tá bom? Você pode levar o salário para o PagBank, fazer a portabilidade de salário, tá? E fazer os investimentos, como eu falei para vocês. Pode aparecer para você no aplicativo empréstimo também do PagBank, com uma das menores taxas que eles estão aplicando e ganhando aí dos grandes bancos, tá bom? Vamos então ao cartão, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Você vai clicar então em cartões, tá certo? Vai aparecer a opção do seu cartão de crédito preto, tá? Que é esse daqui. Você vai clicar então em cima, onde está escrito cartão de crédito. Aí onde você está vendo essa chavinha aí, você vai clicar nela. Vai aparecer bloqueio temporário, cartão virtual, ajuste de limite, recuperar senha, perda e ovo. Eu vou clicar então em cartão virtual, igual vocês estão vendo na tela do vídeo. Vai abrir para você o cartão virtual, vai aparecer o número do cartão, a validade, o código de segurança. Você pode copiar e, se for pelo aplicativo, a transação, copiar o código e depois só digitar a validade do cartão, tá bom? E caso queira digitar, você digita também olhando o número do cartão virtual. É mais uma segurança para vocês aí, usando o cartão virtual nas redes sociais, tá? Vai comprar um produto no site, copia o código do cartão virtual, tá bom? Então está aí para vocês mais uma novidade do PagBank para vocês aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Por enquanto, o cartão virtual só está disponível para o cartão de crédito, como eu falei para vocês. Esse cartão, você precisa de movimentar a conta, usar bastante a conta do PagBank, se possível levar o salário para o PagBank, aí o PagBank vai te mandar um convite para você aceitar o cartão de crédito. Tem limite, o limite mínimo é R$300,00 e o máximo não tem. Você pode ter o cartão com R$10.000,00, R$15.000,00, R$20.000,00 de limite, não tem problema nenhum, tá bom? O PagBank tem a modalidade internacional Visa sem anuidade nenhuma, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para o meu amigo Eduardo Cândido, um grande abraço. Valdivino Matias, um grande abraço. Alberto Silva, um grande abraço. Lúcio Flávio, um grande abraço. Erlene Consultor Samap, um grande abraço. Genilson Brandão, um grande abraço. Laécio Felipe Castro, um grande abraço. Shirley de Oliveira, minha querida, caiu nada ali. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto